Meu nome é Jacinto, sou um homem simples, nascido e criado em uma pequena cidade rural. Minha vida sempre foi tranquila, trabalhando na fazenda da família e passando o tempo com meu avô, Donato. Meu avô era uma figura imponente, com seus cabelos grisalhos e olhos sábios, sempre contando histórias da região. Certa noite, enquanto a chuva caía forte lá fora, meu avô e eu estávamos preparando um jantar. De repente, começamos a ouvir barulhos estranhos vindo do lado de fora. Meu avô pensou que era alguém procurando o abrigo da tempestade e decidiu abrir a porta para verificar. Naquele momento que meu avô abriu a porta, minha avó e minha mãe também se aproximaram para ver de quem se tratava. Mas lá fora estava algo repilante. Era uma criatura meio humana e meio animal, com pelos grossos, olhos brilhantes. O medo se espalhou rapidamente pela sala. Minha mãe e minha avó começaram a murmurar orações. Meu avô, no entanto, permaneceu calmo e firme. Sem hesitar, meu avô se aproximou do lobisomem, segurando um crucifixo que ele sempre andava em seu pescoço e começou a falar em um tom firme, como se estivesse repreendendo um filho do deus Ebu. Surpreendentemente, o lobisomem pareceu responder ao chamado. Suas garras recuavam à expressão que agora se tornava um pouco mais humana. Foi então que, de repente, meu avô começou a explicar a situação para todos nós. Ele contou sobre um fazendeiro local, um homem bom em seu estado humano, mas atormentado pela maldição de se transformar em um lobisomem durante as noites de lua cheia. Disse ainda que, apesar de sua condição, o fazendeiro não era uma criatura má, mas sim vítima de uma terrível maldição. Eu olhei para meu avô com uma admiração enquanto ele continuava a explicação. Ele disse que tínhamos uma missão importante naquela noite. Não apenas proteger as fazendas vizinhas do ataque daquela besta, mas também ajudar o nosso amigo a controlar aquela besta que estava em seu interior. Meu avô e eu nos armamos de tochas e facões, prontos para enfrentar aquela noite chuvosa e encontrar e vigiar o fazendeiro transformado. Enquanto caminhávamos pelas estradas encharcadas de barro, meu avô compartilhava histórias antigas sobre os lobisomens e suas origens. Decidimos ir à fazenda do fazendeiro e lá o encontramos. Ainda estava transformado, uivando para a lua cheia. Meu avô se aproximou com cautela, mantendo o crucifixo erguido enquanto começava a recitar uma antiga prece de proteção. Para nossa surpresa, o lobisomem pareceu ouvir as palavras de meu avô e finalmente voltou à sua forma humana. Ele nos olhou com um olhar triste e agradecido ao mesmo tempo, sabendo que éramos seus amigos e aliados na luta contra aquela maldição. Desde aquela noite, continuamos a ajudar o fazendeiro a controlar aquela besta, encontrando maneiras de proteger as fazendas vizinhas sem causar nenhum dano. Mas infelizmente, até o momento, não conseguimos descobrir alguma forma de tirar essa maldição. Enquanto a lua brilhar sobre nossas terras, sabemos que temos uma missão a cumprir, não apenas como fazendeiros, mas como guardiões de um segredo antigo e sombrio que assombra nossa pacata cidade rural. Boa noite. Boa noite. Minha é Roberto. E esse fato aconteceu no sítio da minha tia, próximo à cidade de Maringá, no estado do Paraná. Era Natal de 2011 e sempre passamos as comemorações no sítio da minha tia. Naquela noite, estávamos prontos para a ceia. Meus primos e eu estávamos no corral que fica a uns 200 metros da casa. E enquanto conversávamos, ouvimos um tipo de grito. Na verdade, não soubemos distinguir se aquilo foi um grito ou se foi um ruivo. Só sei que no momento todos ficaram apavorados e meu primo mais velho, como sempre, queria colocar medo nos menores e então disse que poderia ser um lobisomem. depois disso, sorrimos bastante e fomos comer. Quando bateu uma hora da manhã, estávamos na área da casa, quando de novo escutamos aquele grito ou uivo. Minha tia naquele momento ficou desesperada e disse Pelo amor de Deus, todos vocês vão para dentro de casa agora. Todos ficaram sem reação e foram. Passado mais algum tempo, estávamos já tranquilos dentro da casa e ficamos lá até as 4 horas da manhã. Então, meus sete primos e eu combinamos de dormir no sítio para no dia seguinte investigarmos o que havia acontecido. Todos morreram de medo, porém concordaram. No dia seguinte, quando já era por volta das 4 da tarde, minha tia chega com a notícia de que uma vaca do vizinho havia sido dilacerada. Ficamos inconformados e imaginando que animal seria capaz de dilacerar uma vaca. Ficamos com muito medo e decidimos não investigar. Por volta das 7 da noite, meu tio, eu e mais dois primos estávamos ordenhando umas vacas, quando no fundo do pasto vimos algo brigando com os cachorros. no mesmo instante, meu tio liga a luz do local e nesse momento só vimos a cabeça do bicho virar para nós e sair correndo em nossa direção. só sei que corremos feito loucos. O animal corria rápido, nada sobrenatural, porém bem rápido. como a casa ficava a cerca de um quilômetro do local onde estávamos, seria mais prático nos trancarmos em uma caminhonete que estava meio abandonada ali perto. Entramos rapidamente e o animal atrás de nós até que tudo ficou quieto, até que de repente algo pulou fortemente atrás do veículo. Olhei muito pouco, só vi uma criatura forte, preta e de cabeça baixa. Meu tio colocou a mão na minha cabeça e a abaixou e continuou olhando. Quando a cabeça do bicho se levantou, só vi uma lágrima sair do olho do meu tio com um ar de desespero. Depois de um tempo, a besta desapareceu. Então finalmente decidimos correr para casa. Quando já estávamos correndo mais ou menos na metade do caminho, o animal surgiu do mato e nos acompanhou ferozmente. Ao entrarmos na casa e batermos a porta, só ouvimos rosnados a porta tremer e cera arranhada. Quando tudo se acalmou, abrimos a porta e vimos um líquido que parecia baba misturada com sangue. Porém um sangue com a aparência de podre ou seco e muitos arranhões. Depois de tudo aquilo, eu já não tinha mais dúvidas. Aquilo era de fato um lobisomem. O medo e o desespero que eu passei foi inexplicável. Depois daquilo tudo, nunca mais voltei ao sítio. Meus tios se mudaram em janeiro e a história ficou somente em nossa família. Até hoje, o sítio está abandonado. o sítio está abandonado. Em umas férias de verão, eu e umas amigas fomos passar um tempo no engenho que meu pai tinha acabado de comprar. Era bem no interior e foi lá que tudo aconteceu. A propriedade era perfeita, com uma bela casa de cinco quartos e um terraço enorme. Mas não havia ainda eletricidade na região e por isso, usávamos velas à noite. Da janela do nosso quarto, dava para ver os canaviais e as casas dos funcionários. Em uma dessas casas, morava uma senhora de 72 anos que nasceu naquele lugar e nos contava histórias realmente assustadoras. E histórias sobre fatos acontecidos por lá. Nós achávamos que a velha estava caduca e não acreditávamos em suas histórias. Porém, resolvemos tirar a prova. Ficamos uma noite inteira acordadas, esperando algo estranho acontecer. Passou-se muito tempo e nada ocorreu. – Então, decidimos ir para a cama. – Quando chegamos ao nosso quarto, o vento muito frio abriu a janela e invadiu o ambiente, apagando todas as velas. No escuro, olhando pela janela, vimos que uma mulher vinha correndo do canavial que estava em chamas. Estava vindo em direção à casa. Imediatamente, corremos em direção do canavial para ajudar aquela moça. Ela gritava desesperadamente por socorro. Quando chegamos lá, vimos que não havia nenhuma mulher e que o canavial estava intacto, sem nenhum sinal de incêndio. Vendo aquilo, voltamos aterrorizadas para o nosso quarto e ficamos lá trancadas, sem conseguir dormir. – Ninguém tinha coragem de comentar o fato. No dia seguinte, fomos procurar aquela senhora. Quando a encontramos, ela nos contou que há muitos anos atrás, a neta da primeira dona do engenho saiu para brincar e demorou a voltar. No final do dia, a criança ainda não tinha retornado e a mãe, desesperada, entrou no meio da plantação de cana em busca da menina. Por coincidência, na hora em que a mulher entrou no canavial, os empregados botaram fogo nas canas para poder limpar o terreno. Ao amanhecer, encontraram o corpo carbonizado da mãe, mas sua filha nunca mais foi vista. Devido a essa morte horrível, desde então, seu fantasma vaga pelo canavial à procura de sua filha, que nunca havia sido encontrada. Boa noite. Essa história me foi contada por um amigo meu, chamado Antônio Catigeró, o qual chegou de viagem no interior do Maranhão. Ele me disse que estava em um carro de passeio modelo bom, viajando ele, sua esposa e um amigo. Estavam já há um certo tempo viajando, até chegar o final da tarde já virando para noite. Nessa etapa, ele passou por um posto de gasolina de beira de estrada e pediu informações sobre um determinado vilarejo que estava procurando. Sendo que o rapaz do posto lhe indicou o caminho e ele partiu naquela direção, apesar da muita insistência de seu amigo para ficarem no posto para pernoitarem, sendo que ele não atendeu ao apelo. E então partiram. Passado algum tempo, já na escuridão da noite, eles começaram a passar por um caminho todo esburacado. O carro era todo rebaixado e o deslocamento era muito desconfortável. A estrada estava umbreu. Só se conseguia ver a frente onde os faróis iluminavam. As laterais e a traseira eram uma escuridão total. Então, em um determinado ponto da estrada em um milharal, de um lado e de outro, o carro começou a falhar e não respondia aos comandos e finalmente morreu. O motor não ligava, sendo que só funcionava a parte elétrica, como os faróis. de repente, eles ouviram do lado de fora do carro um tipo de zumbido, como se fosse um aparelho de barbear, só que mais forte. Então, eles começaram a olhar procurando o que poderia estar fazendo aquele barulho. E foi quando eles observaram algo se mexendo no milharal, sendo que, para a surpresa de todos, avistaram em seguida um ser com aparência de uma esfinge egípcia, com um corpo dourado de um ser homenídeo, com um rosto de esfinge em pé e flutuando. Esse ser parou em frente ao carro e, nesse momento, todos eles já estavam tremendo, tentando ligar o carro de todos os jeitos. O ser virou seu rosto em suas direções, deu uma encarada e depois virou-se para outra direção e saiu em alta velocidade para o milharal. Quando a coisa saiu, imediatamente o carro começou a funcionar e eles saíram e disparado em meio aos buracos da estrada, mas conseguiram sair dali. Chegando na cidade mais próxima, eles comentaram o acontecido com algumas pessoas, descrevendo o que havia visto e as pessoas disseram a eles que, naquele trecho da estrada, tinha um índice muito grande de desaparecimento de pessoas, as quais nunca mais eram encontradas e ninguém sabia o que provocava aquele fato. Depois do ocorrido, ele ficou traumatizado e evita a todo custo viajar à noite seja para qual lugar for. Boa noite. Boa noite. Olá, meu nome é Saulo, tenho 57 anos, hoje em dia moro em uma cidade bem pequena chamada Uraí, no estado do Paraná, e o que vou relatar aqui, aconteceu no sítio em que eu morava bem perto dessa cidade, cerca de uns dez quilômetros. Eu sou um homem sozinho, nunca cheguei a me casar, apenas tive algumas namoradas no decorrer da minha vida. Desde muito pequeno, eu sempre trabalhei com a terra e criações de animais. O ano era de 1998, eu ainda estava relativamente jovem, estava com os meus 35 anos de idade. Naquela época, eu trabalhava em um sítio que os donos eram um casal grandes amigos de um tio meu. Os dois moravam e trabalhavam em Londrina, uma cidade bem maior que Uraí, que fica cerca de uns 50, 60 quilômetros daqui. O sítio deles era grande e por lá eles tinham várias criações, algumas cabeças de gado, porcos, galinhas e também plantações. Mas como eles não podiam ficar no sítio, pois trabalhavam na cidade, sempre tinham que contratar alguém para ficar no sítio cuidando das coisas para eles. Como eu trabalhava na área, meu tio arrumou esse emprego para mim, já que eles confiavam bastante no meu tio, e meu tio sempre botou a mão no fogo por mim. E de fato eu era e ainda sou uma pessoa confiável. Eu trabalhei nesse sítio por cerca de três anos e meio a quatro anos. E eu era feliz naquele tempo. Fazia o que gostava, tinha uma ótima relação com os meus patrões e levava uma vida sossegada. No decorrer desse tempo que trabalhei por lá, surgiu um certo boato por aquelas bandas de que um animal muito grande e muito assustador foi visto por algumas pessoas. Uns diziam o terem visto cortando a estrada, outros diziam o terem visto pelos matos e alguns falavam que já ouviram até mesmo carregando um bezerro sem nenhuma dificuldade. Eu tinha várias amizades por ali, inclusive com algumas dessas pessoas que relataram ter visto esse animal, que mais parecia ter vindo do próprio inferno. Às vezes durante o final da tarde e começo de noite, eu ia em alguns sítios por ali bater uma prosa para passar o tempo. E as pessoas que relataram ter visto esse ser nunca deixavam a porta aberta durante a noite. Eu ria da cara delas quando isso acontecia na minha presença. Mas eu confesso que na hora de voltar para o sítio onde eu morava durante a noite eu ficava com um pouco de medo. O sítio que eu morava não tinha uma casa de caseiro e por esse motivo eu morava na mesma casa que os meus patrões usavam quando iam passar o final de semana por lá. E era por esse motivo que todos os caseiros que trabalharam para eles tinha que ser uma pessoa de confiança por indicação. O curral do sítio ficava cerca de 15 20 metros da casa e naquela época havia muitas casinhas de João de Barro em cima do curral. O sítio tinha cantos de João de Barro o dia inteiro. O tempo foi passando, virava e mexia, aparecia relatos de pessoas com aquele animal por essas madrugadas a fora. Em uma certa noite, por volta de umas duas horas da madrugada, eu acho, eu acordei com uma coisa inusitada. Os João de Barro estavam todos cantando lá fora e pareciam estar cantando de uma forma assustadora. como qualquer pessoa normal, eu imaginei que pudesse ser algum ladrão invadindo o sítio. A janela de um dos quartos dava em direção ao curral. Eu me levantei da cama e fui até aquele quarto. Assim que cheguei até lá, percebi uma movimentação no curral. Eu não tinha dúvida, alguém estava dentro do curral e estava aprontando alguma coisa. Eu bem lentamente abri a janela cerca de um palmo para poder observar o que estava lá fora. Ali no escuro deu para ver que tinha alguém dentro do curral fazendo uma movimentação. provavelmente querendo pegar alguma vaca ou um bezerro. Eu só via a movimentação pois estava muito escuro. Foi então que tive a ideia de pegar uma lanterna e mirar naquela suposta pessoa que estava ali. A única ideia que tive foi de mirar a lanterna contra aquela pessoa e gritar para ela sair dali e dizer que eu estava armado. Assim que peguei a lanterna e mirei naquilo eu pude ver do que se tratava. No mesmo instante em que apontei a lanterna naquela coisa ela olhou para mim. Quando eu vi aquela criatura na hora já me veio na cabeça todos os relatos das pessoas que já tinham visto aquilo. Sem esperar a reação daquela coisa rapidamente eu desliguei a lanterna e fechei a janela. Eu pensei que aquela coisa iria tentar entrar na casa para me matar. E ali eu já estava me preparando. me armando com um facão para enfrentar aquilo. Mas felizmente ou infelizmente não foi isso que aconteceu. A coisa continuou dentro do curral e continuou a fazer o que estava fazendo ali. Lá de dentro da casa eu escutava os berros do Biseu. A criatura estava matando ele. após algum tempo ali depois de matar o bezerro aquela criatura se foi. Pensei que ela iria levar o bezerro como algumas pessoas já relataram ter visto. Mas ela apenas matou o bezerro e comeu algumas partes de seu corpo e o deixou morto ali dentro do curral e desapareceu nas matas. No dia seguinte eu vi a cena mais triste que eu poderia ver naquele sítio. Havia sangue para todo lado dentro do curral. O resto do gado estava todo assustado. E eu não queria ficar ali nem mais um minuto. Rapidamente montei minha moto e fui para a cidade ligar para os meus patrões de um telefone público. Expliquei tudo a eles e eles foram correndo para lá. Após confirmarem o que eu havia falado eu não tive outra escolha a não ser pedir minhas contas. E voltar para a casa dos meus pais que moravam dentro de Uraí. O trauma foi tão grande que eu nunca mais tive coragem de arrumar um emprego como caseiro. Passei a trabalhar em comércios na cidade e até hoje estou por aqui. Hoje vivo sozinho na minha casa e trabalho em uma casa de lavoura como vendedor. Não é exatamente o que eu gosto de fazer. Mas pelo menos eu sei que aqui eu estou seguro. Boa noite. olá eu sempre ouço seu canal e ouvindo agora me lembrei de uma das muitas experiências com sobrenatural que eu já tive. Meu nome é Elton moro em governador Valadares em Minas Gerais. Essa experiência aconteceu quando eu ainda era uma criança. Devia ter os meus 13 anos. E foi no ano de 1997. Minha família sempre foi tradicionalmente evangélica. Mas naquela época minha mãe estava afastada logo após se divorciar do meu pai. A vida inteira ela frequentou a igreja. Mas durante 3 anos ela se afastou. Como eu disse eu sempre tive uma sensibilidade espiritual e para falar a verdade eu acho isso incrível. Confesso que dá um pouco de medo mas ao mesmo tempo é uma coisa incrível. Tudo começou quando já haviam cerca de 2 anos que minha mãe não frequentava mais a igreja. Todas as noites quando íamos dormir nos dividíamos em dois quartos. Era eu minha mãe e meus quatro irmãos. sendo que desses quatro irmãos dois eram homens e duas eram mulheres. Toda vez que as luzes se apagavam e todos nos deitávamos eu já estava acostumado. Cerca de cinco minutos depois eu escutava uns barulhos que eram sempre os mesmos. era como se um par de chinelo de borracha fosse jogado no chão por alguém e começava uns passos a andar pela cozinha. Parecia que abria as tampas das panelas sobre o fogão e também depois abria as portas dos armários e as latas de mantimentos. Isso durava cerca de trinta minutos todas as noites. Então muito tempo depois de ficar ouvindo esses barulhos que era somente eu que escutava eu nunca contei nada para ninguém. Um tempo depois umas pessoas que pertenciam à igreja a qual a minha mãe por muitos anos foi membra veio até a minha casa e depois de uma oração muito forte foi revelado a minha mãe que um demônio chamado devorador já há muito tempo estava se alimentando na nossa casa. Diziam que esse demônio tem legalidade para isso. quando a pessoa não é fiel ao senhor com o dízimo. Nessa mesma época eu tinha um amigo que era meu vizinho e tinha mais ou menos a minha idade. A mãe dele tinha um bar que ficava aberto até tarde. Minha mãe também trabalhava à noite e eu sou o caçula da família. Meus irmãos já eram mais velhos e nos finais de semana eles sempre saíam. Eu ficava aguardando a minha mãe que só chegava após as duas horas da manhã. Naquela noite eu chamei o meu amigo que era meu vizinho para ir até a minha casa. Então ficamos lá por alguns minutos e de repente ouvimos um barulho dentro do banheiro. Parecia ser uma gagalhada de bruxa como aquelas dos filmes. Foi muito alta e assustadora. Nem olhamos para trás e saímos correndo. Com muito medo eu fiquei na porta do bar da mãe dele até a minha mãe chegar. Quando minha mãe finalmente chegou e retornamos para casa graças a Deus não havia mais nada lá dentro. Porém durante o resto da minha adolescência eu tive dificuldades para dormir devido a esses acontecimentos. amelia foi uma moça que viveu uma vida muito sofrida em sua infância na roça. Seus pais eram pobres e ela tinha sete irmãos. Começou a trabalhar na roça desde os seus oito anos de idade para ajudar a família. Antigamente as pessoas tinham bastante filhos não só por não terem tv em casa mas também pelo fato de serem pobres precisarem bastante de mão de obra quanto mais filhos mais trabalhadores na família e mais comida na mesa. Amélia aos 17 anos conheceu um rapaz chamado Levi que era um ano mais velho que ela e começou a namorar com ele. Depois de seis meses de namoro eles foram morar juntos na casa do rapaz no sítio do pai dele. Agora a vida de Amélia havia se tranquilizado. Ela já não precisava mais trabalhar na roça somente em casa e ao lado de Levi estava muito feliz e os dois marcaram o casamento. Os pais da moça e do rapaz convidaram toda a vizinhança para o casório. Estava tudo sendo organizado e a festança iria ser grande. Chegou o grande dia do casamento. Amélia estava linda com seu vestido branco e Levi estava muito elegante com um terno novo que acabara de comprar. O noivo já estava no altar à espera da sua amada e Amélia estava se dirigindo para a igreja de carro. Era noite estava Amélia seu pai e o motorista no carro. Em uma curva da estrada o motorista perdeu o controle do carro e o carro capotou indo parar em uma ribanceira. O motorista e o pai de Amélia sobreviveram mas ela não resistiu aos ferimentos e veio a falecer em pleno dia de seu casamento. Levi ao saber do acontecido entrou em estado de choque e foi ao local do acidente. Quando chegou até lá viu Amélia desfalecida com um vestido coberto de sangue. Então sentiu um desgosto profundo e cometeu suicídio ali mesmo. Se enforcou em uma árvore com uma parte do véu do vestido de Amélia e a tragédia estava feita. essa história ficou marcada para as pessoas daquela região. Depois de um tempo começaram a se ouvir relatos de que quem passava no trecho do trágico acidente via-se uma noiva andando na estrada e pedindo carona. Mas quando o motorista do carro parava a noiva sumia. Outros diziam ver a noiva andando pela estrada sozinha com o vestido ensanguentado e deixando as marcas de sangue na estrada. Outros ainda diziam ver a imagem de um homem jovem enforcado em uma árvore derramando lágrimas. teve até quem conseguiu dar carona à noiva e essa pessoa afirma que falou com a moça e ela dizia estar à procura de seu noivo e depois de cinco minutos esse motorista viu o noivo aparecer do nada no meio da estrada como se fosse um flash. Naquele instante ele fez uma manobra brusca e desviou da aparição. Nisso quando ele olhou para o lado do banco do passageiro não viu mais a noiva desceu do carro e olhou para trás a iluminar com a sua lanterna e viu um casal de noivos de mãos dadas andando de costas e quando ele fixou o olhar até eles sumiram em um piscar de olhos. Muitos deixaram de passar naquele trecho da estrada à noite por conta desses relatos misteriosos. Boa noite. algumas crianças brincavam nas proximidades de um sítio abandonado. Localizado não muito distante da zona urbana eles estavam caçando pássaros e colhendo frutas das árvores da redondeza quando decidiram brincar na velha casa do sítio. De repente os meninos saem da casa aos gritos de pavor correndo entre as trilhas no mato que dava para fora daquela propriedade. Voltando para suas casas assustados e totalmente em choque contando a todos a cena que viram ali naquele casebre abandonado imediatamente alguns pais e curiosos resolveram invadir o velho sítio a fim de averiguar a história dos garotos. Eles pularam a cerca que ficava aproximadamente uns 100 metros da casa e em volta dela estava cheio de mato folhas secas e lixo trazido pelo vento. Mas nada que justificasse o fedor que estava vindo de dentro do casebre abandonado. Havia muito tempo que ninguém residia ali. Aquela propriedade estava há muito tempo abandonada. A casa estava caindo aos pedaços. As portas comidas pelos cupins, buracos na telha, chão da varanda completamente coberto de folhas secas e as paredes estavam deterioradas pelo tempo. Nenhum vestígio de animal morto. Alguns dos homens que estavam ali se armaram com pedaços de pau, pedra e tudo o que podiam encontrar pelo caminho dentro da propriedade e estavam indo em direção à casa. Lentamente, eles se aproximaram da porta, que possuía duas bandas. Porém, uma estava tão destruída que contia-se pendurada apenas por uma só dobradiça. Uns olhavam para o outro, tampando o nariz. De tamanho era o fedor daquela podridão. um dos que ia na frente chuta o único lado perfeito da porta, arremessando os restos podres no chão. Ele entra gritando com um pedaço de pau na mão, até paralisar-se, vendo a bizarra e terrível cena à sua frente. Os demais o acompanhavam lentamente, enquanto outros voltavam imediatamente diante da visão que estava à sua frente. No centro da sala, com um telhado furado, alguns raios de luz entravam pelo telhado. Estava um homem amarrado com uma corda que vinha da linha central do telhado. O mesmo encontrava-se de cabeça para baixo, todo em estado de decomposição. Em sua frente, outro homem estava sentado. Se aproximando mais, dava para perceber que por baixo do homem amarrado encontrava-se uma tigela que dava para concluir que aparava o sangue do indivíduo. Os dois corpos estavam cheios de bichos. Estavam em estado de decomposição avançado. Os cidadãos de imediato ligaram para as autoridades competentes que chegaram até o local para analisar os fatos. Como se tratava de algo sério e bizarro, encaminharam o caso para as autoridades superiores. Todos os lados estavam voltados para a pequena cidade. Tanto a média como a população esperavam a perícia decifrar aquele caso. Poucas explicações foram dadas e dentre muitas especulações a conclusão é que tratava-se de bruxaria. Pouco a pouco o caso foi esquecido pela população. A casa do sítio foi derrubada e o terreno ficou desabitado, dando espaço a uma vegetação de mato fechado. Um ano depois, ninguém mesmo nem se lembrava do caso. Paulo Marcos, um jornalista da capital, havia acompanhado por partes o caso até o seu possível arquivamento. Um ano depois, os editores-chefe do jornal policial resolveram abrir uma reportagem investigativa. Resolveram apurar os fatos e voltar o caso à mídia, encarregando Paulo a tal tarefa. Através de contatos na polícia, ele inicia sua investigação, entrevistando agentes que, na época, encarregaram-se do caso. Investigando mais a fundo, descobriu que o mesmo caso foi abandonado. A primeira que descobriu foi a equipe policial que achou no local uma câmera que registrou todos os fatos. A segunda é que não havia somente duas pessoas na casa, mas sim cinco pessoas, sendo duas mulheres e três homens. A terceira evidência apontavam para um ritual satânico que estava revelado nas filmagens. mortais, porém, as mesmas continham cenas bárbaras, chocantes e totalmente sobrenaturais. A equipe que assistiu todo o episódio no vídeo praticamente não resistiu, sendo que houve apenas um sobrevivente da equipe, o único que não se suicidou. O ponto principal do caso ainda era misterioso. O vídeo desapareceu misteriosamente e virou motivo de grande temor na polícia, sendo que ninguém sequer referia-se ou tinha ousadia de falar do caso. O mito era que o vídeo matava quem o assistisse. Paulo apurando os fatos conseguiu chegar mais perto possível da solução do paradeiro daquele vídeo. A polícia destruiu o mesmo, porém, um mês antes, alguém havia o copiado a fim de publicar as imagens na internet. O pior estava para acontecer. O ocorrido com o vídeo desaparecido estava recente e quem o copiou provavelmente estava pronto para divulgar na web e desencadear uma maldição sem precedentes. Paulo, orientado por evidências, resolveu procurar um dos paranormais que havia acompanhado o caso. Joaquim Barbosa, o vidente. O suposto vidente tinha chegado a seguinte conclusão. Não assisti o vídeo porque não consegui resistir à força do mal que acompanhava esse objeto. Porém, adverti que a equipe deveria destruir aquilo. E nos relatos que ouvi acerca do mesmo, cheguei à conclusão que realmente tratava-se de bruxaria. um pacto satânico e que isso estava relacionado à abertura de um portal do inferno. Boa noite. Olá, me chamo Natália e o relato que irei contar aqui hoje aconteceu com o meu tio Carlos no estado do Tocantins na região Bico do Papagaio quando aqui ainda era o Goiás. Há cerca de uns trinta e poucos anos atrás. Não vou falar qual dos vinte e cinco municípios do Bico aconteceu, pois as cidades são bem pequenas e todos se conhecem. Vou contar como tudo aconteceu. Meu tio Carlos tinha dezessete anos. Ele sempre foi uma pessoa noturna. sempre amou a noite, os barulhos dos pássaros e claro, a tranquilidade da noite. Morava em uma fazenda com seu pai e sua irmã. Fazenda essa que era do seu pai e lá eles cuidavam do gado e dos porcos. Sempre durante seus passeios noturnos, ele ia com seu companheiro fiel, um burro que ele já tinha alguns anos. Aqui onde moro, os mais velhos falam que esses animais, mulas e burros, presentem o sobrenatural e foi em uma dessas noites que tudo aconteceu. O céu estava sem estrelas e a estrada toda era iluminada com o brilho da lua que estava enorme no céu. Ele resolveu ir até a fazenda de um tio dele. Ele saiu por volta de umas seis horas da noite e chegando até lá já foi descendo do burro e deixando ele amarrado em uma estaca. Seu tio já o esperava com um litro de pinga e o rádio com as pilhas carregadas. Naquela época, quando aqui ainda era o Goiás, havia poucas casas e nenhuma havia energia elétrica. E esse era o caso de todos. Eles ficaram bebendo essa pinga e escutando uns modões até por volta de meia noite. Foi quando o tio Carlos resolveu retornar para sua casa. Meu tio se despediu e disse que já ia embora. Então o tio dele o segurou e disse é melhor você pousar por aqui. alguns vizinhos andam falando que viram um animal muito grande nessas estradas e estão desconfiados de que seja o famoso lobisomem. meu tio então deu uma gagalhada e disse deixa disso agora deu para acreditar em lendas? Dizendo isso ele subiu no seu burro e desceu a estrada adentro quando já tinha andado uns 800 metros o burro começou a empacar não ia para frente só queria voltar meu tio meteu a espora e mesmo assim o animal não ia insistia em voltar foi quando que com muito custo ele ainda deu uns 20 passos para frente e do nada meu tio sentiu um forte odor um cheiro insuportável de carniça o burro parou na hora meu tio conta que se arrepiou todo e olhava para estrada de cascalho mas não via nada pois com o clarão da lua dava para ver bem a cerca de uns 20 metros a frente ele viu um arbusto se mexendo do nada e o burro começou a refulgar foi quando saiu de lá um animal enorme que parecia um cachorro mas era muito grande orelhas enormes e pontudas o nariz parecia de porco e os olhos eram avermelhados feito brasas meu tio não acreditava no que estava vendo e quando ele pensava que não podia piorar aquele animal se pôs de pé feito um humano meu tio então deu um grito e seu burro se virou e saiu indisparado corria tanto que meu tio não o controlava mais naquele momento meu tio só pedia a deus que o seu burro não entrasse na mata dentro e para sua surpresa o burro foi direto para a casa de seu tio chegando até lá meu tio desceu do burro e começou a dar fortes socos na porta rapidamente a porta foi aberta e seu burro correu para um barracão que tinha ao lado seu tio perguntou o que tinha acontecido e foi quando ele contou tudo passaram se alguns minutos e meu tio escutou algo arranhando a porta da sala o seu tio como era bem medroso não teve coragem de olhar mas meu tio mesmo assustado abriu bem devagar um pouco a janela e viu aquela besta perto da porta naquele mesmo momento ele fechou e os dois começaram a rezar aquela coisa começou a odiar a casa e deu um oivo muito alto e amedrontador meu tio pensou que ali eram seus últimos momentos de vida pois pensava que aquela criatura iria acabar conseguindo entrar na casa e matar a todos mas com a graça de deus aquela criatura entrou o mato adentro eles não conseguiram dormir naquela noite e não entenderam o porquê aquela besta não entrou pois as portas da casa não eram muito resistentes como eles são pessoas bem religiosas e devotos acreditam que realmente foi deus o responsável por aquela coisa não ter entrado na casa boa noite